Você pode ser um técnico em agronegócio e ter uma carreira de sucesso. Seja um profissional especializado na gestão do agronegócio. Aprenda técnicas inovadoras e sustentáveis de gestão. Amplo mercado de trabalho no setor que mais cresce no Brasil. Faça o curso de técnico em agronegócio SENAR. Gratuito e semipresencial, com dois anos de duração. Inscrições abertas até 26 de julho. Saiba mais em etec.senar.org.br. Aprenda técnico em agronegócio SENAR.